o galerinha olha só nesse vídeo aqui eu vou fazer o saque ao vivo no valor de 40 dólares junto com vocês e há boatos que esse aplicativo aqui tá pagando na hora então vamos ver se ele de fato tá pagando rapidinho Beleza vou fazer o saque junto com vocês aqui e além disso eu vou explicar né como é que você faz para poder ganhar dinheiro todos os dias com esse aplicativo apenas jogando e se divertindo mas antes galera quero mostrar para vocês esse novo aplicativo aqui lançamento fresquinho para vocês no canal onde vocês vão poder ganhar dinheiro todos os dias apenas assistindo vídeos tá primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no aplicativo é o cadastro então você vai aceitar aqui as políticas de privacidade do aplicativo e aquele mesmo já tá falando assista conteúdo próximo encontre mais pessoas lugares e áreas e eventos então vamos ficar aqui em começar aqui pessoal vocês podem permitir acesso né a localização só durante o uso do aplicativo Beleza e aqui olha olha só que bacana é basicamente o Tik Tok da vida né a gente vai estar assistindo os vídeos aqui vai ganhar ponto e a gente vai ganhar dinheiro conforme a gente vai assistindo esses vídeos aqui e antes de continuar explicando né Claro preciso pedir o seu likezão aperta esse dedo no like aí fortalece o canal por favor todo dia eu tô aqui em busca de novos sites aplicativos plataformas para você poder ganhar dinheiro apenas usando seu celular então não custa nada você deixar o likezão para gente aqui se inscrever aqui nesse vídeo e se por acaso você é novo você nova no canal sejam muito bem-vindos clica no botãozinho aqui embaixo para você poder se inscrever e lembra de ativar o Sininho do lado direito com todas as notificações para você não perder nenhum vídeo todo dia tem vídeo novo aqui no canal com diferentes sites aplicativos e plataformas para você poder ganhar dinheiro e lembra de me seguir lá no Instagram também vou deixar meu Instagram oficial aqui para vocês o link tá aí no comentário fixado me segue lá e acompanha meus Stories todos os dias beleza todo dia lá eu mostro os jogos para vocês poderem ganhar ganhar dinheiro tá aí eu esqueci de falar nesse vídeo aqui eu vou falar também um pouquinho sobre a inteligência artificial que eu criei tá onde tá colocando de 50 a 100 reais por dia no meu bolso com um único jogo eu vou explicar como é que você pode ter acesso a essa inteligência artificial aí tá bom então vamos lá turma para o aplicativo aqui a gente vai clicar no nosso perfil né para a gente poder criar nossa conta ainda não cria conta você vai clicar aqui entrar com o Google ou se você quiser só registrar né colocar seus dados você pode clicar aqui e se registrar só tem que preencher aqui alguns dados eu vou cadastrar com o Google que é muito mais rápido e aqui eu vou colocar né minha data de nascimento você tem que colocar o ano aqui tá um ano mês e o dia agora que você vai colocar o seu nome de usuário beleza e o código de indicação vocês podem tá colocando no canal aí caso vocês queiram beleza não é obrigatório pronto turma agora aqui vocês podem colocar aqui não permitir e é o seguinte ó aqui vocês estão vendo né que a gente tá assistindo o vídeo e aquele vai completando essa bolinha igualzinho aqui o Tik Tok turma vocês estão vendo aí ele completa essa bolinha né quando ela chegar aqui em 100% a gente vai estar ganhando o valor eu vou deixar aqui para vocês poderem ver ó eu passar o vídeo aqui ó tem que esperar completar do vídeo beleza não pode mudar do vídeo enquanto ela não completar essa aqui já vai completar lá pronto completou a gente ganhou 10 pontos beleza posso dar um like aqui no vídeo são também ó posso ir para o próximo vídeo ó vai completar ali e a gente vai ganhar um ponto também só isso turma assiste o vídeo e ganha dinheiro muito muito simples né eu vou esperar isso aqui terminar para a gente ver quantos pontos a gente vai ganhar acredito eu aqui pessoal que a pontuação ela seja padrão tá todo vídeo você vai ganhar uma certa quantidade de pontos eu só quero esperar isso daqui terminar para ver né quantos pontos a gente vai ganhar e confirmar essa minha teoria e aí beleza vamos lá vamos lá tá quase completou ganhamos 10 pontos beleza então basicamente é isso né parece que a gente vai ganhar 10 pontos aqui por cada vídeo assistido tá e sempre que você receber a pontuação pulo vídeo porque ele não contabiliza mais tá vendo ó é por cada vídeo assistido que você vai ganhar pontos você ficar nesse aqui você não vai ganhar mais nenhum ponto tá bom aqui também você tem opção de vídeos compartilhar comentar e etc igual Tik Tok aqui você pode buscar né por alguns vídeos tem a barrinha de pesquisa aqui ó você clica aqui em descobrir e digita aqui ó eles têm um sorteio no Instagram deles também aí caças que não participar de r$ 50 não sei até quando esse sorteio vai estar disponível beleza e questão do saque ó aqui a gente tem o botão do meio aqui né que as notificações eu vou colocar não aqui e vou clicar aqui na parte do saque beleza aqui é o seguinte do moleque legal esse aplicativo aqui você pode estar solicitando uma verificação né parece que tem um selinho aqui para quem quer verificar a conta ó você pode estar enviando aqui beleza e eles vão te dar um selo de verificação aí tipo Instagram aquele selozinho azul inclusive a gente verificou nosso Instagram lá para tentar dar uma amenizada nos golpes aí né galera tava usando a minha imagem para dar golpe em vocês tá agora o meu Instagram tem aquele selinho azul e aí eu só tenho um Instagram qualquer outro não não sou eu tá vamos lá então aqui a gente tem mais o que ó temos promova seu conteúdo né você pode colocar algum vídeo seu aqui tá você vai ter que adicionar sua chave pics aqui aqui tem um código de indicação o meu é esse o ml o r tá aqui você pode tá bloqueando as pessoas também e para você sacar aqui ó saldo sacar pics você vai clicar aqui beleza e olha só o saque mínimo do aplicativo 10 mil pontos você saca um real aqui eu só tenho 20 pontos né que eu assisti só dois vídeos 125 mil pontos você vai sacar que cinco reais e dá para sacar até cem reais só assistindo vídeos aqui nesse aplicativo tá então se você gostou daqui a pouco eu explico a maneira correta de você fazer o download desse novo aplicativo aqui aí é de uma empresa confiável que realmente paga tá então vocês podem ficar tranquilos aí que vocês vão conseguir receber desse aplicativo aqui tá eu não sei até quando vai pagar tá pessoal espero que ele pague por muito tempo tá mas é um aplicativo né de uma pessoa que eu já trouxe alguns aqui no canal ele pagou certinho inclusive eu tenho um contato do desenvolvedor qualquer coisa se tiverem problema manda mensagem lá no Instagram que eu tento ajudar vocês a resolver beleza e agora vamos para o segundo aplicativo que eu vou sacar aqui aos 40 dólares com vocês esse aplicativo aqui pessoal é sensacional porque você você só precisam jogar mais nada tem um sistema de indique ganha também caso vocês queiram convidar os amigos de vocês ali naquele botãozinho do meio e aquele fala que você ganha 10 centavos por cada convite 10 centavos de dólar tá cada convite você ganha aí esse valor e aqui é o seguinte ó vamos abrir aqui o Candy Crush ó abrir ele aqui vou dar um next next e vou dar um play aqui ó que que a gente tem que fazer tem que fazer tem que fazer aqui 5 mil pontos para poder ganhar aqui a nossa pontuação Beleza então o que que a gente vai fazer ó vamos jogar movimento aqui todo mundo sabe jogar o Candy Crush né ó mas segredo para ninguém olha aí ó pontuação já tá 420 eu vi aqui movimenta essa ó fácil demais turma fácil demais aí movimento errado mas deu certo não deu muito certo é isso aí eu era para ter movimentado assim aqui ó aqui o azulzinho amarelinho boa agora a gente vai fazer um estouro aqui ó toma ali eco eu passando de nível muito simples né E aqui tem um tempo tá para você poder passar o livro então se atente a isso aí eu passei a ele me deu ali mas Nossa Senhora mais missão tem que fazer 15 mil agora meu Deus do céu aqui ó 15.000 Será que a gente consegue era aí que eu vou fazer um saco ao vivo com vocês tá eu só acabando aqui de Será que ele vai pedir para fazer mais. Não é possível na verdade eu acho que tem que jogar pelo tempo ali tá turma Nossa Senhora agora foi estouro é ação tudo aí ó concluindo lá ele aumenta a pontuação né quando a gente tem que ficar jogando pelo tempo aqui ó hora aqui ó e vamos só falta 30 segundos eu vou acabar de jogar aqui e já vou lá fazer o saco com vocês Beleza pronto tu acabou aqui né vamos coletar aqui nossos diamantes só fica aqui em Klein e aí ele vai somando aqui ó quando você chegar no final ali você vai tá ganhando a pontuação né o valor do dinheiro na real aqui ó chegou aqui no final você ganha 10 centavos de dólar tal colete 10 diamantes e ganha 10 centavos de dólar beleza então você só precisa jogar e aí para jogar precisa dessas moedas aqui ó se acabar as moedas tem opção de você conseguir ganhar mais então você pode aqui assistir anúncio só para ganhar 25 moedinhas beleza eu não aconselho vocês dado diamante aqui né para coletar ponto porque você precisa dos diamantes para poder jogar beleza então para sacar a gente vai vir aqui ó olha só a gente pode sacar 40 dólares esse aplicativo aqui turma ele paga no PayPal beleza o mínimo de saco são 15 dólares ele tá falando ali ao mínimo de 15 vou clicar aqui para sacar 20 vou colocar o meu e-mail do PayPal e vou sacar junto com vocês pronto já coloquei minha conta vou clicar aqui Redenal ó acabei de sacar vamos ver o horário 11 e 26 da manhã vou clicar aqui em Ok ele diminui o meu saldo aqui também não foi para 20 dólares eu quero ver a galera tá falando que ele paga na hora deixa eu entrar aqui na minha conta do PayPal para ver se ele já pagou não se ele já tiver pagado eu mostro a prova de pagamento para você se ele tiver pagado aí e não tem caraca gente vocês não estão entendendo olha isso aqui eu vou tentar filmar com celular para vocês verem olha isso aqui e acabou de pagar pagou 18 dólares olha aqui ó horário para você quem dá meu 11 e 27 eu acabei de sacar e ele já pagou mano eu vou até aceitar esse valor aqui ó junto com vocês ó você vai aceitar aqui ó caraca pagou na hora tu oitenta e três reais olha aí ó enviar o aracoles pronto recebendo aí na hora do aplicativo tô em choque mano e agora 83 reais na hora eu cliquei para sacar ele pagou que aplicativo sensacional tô esse vídeo aqui na tá boa merece muito o seu like poxa eu trouxe o aplicativo para você ganhar dinheiro assistindo o vídeo um aplicativo que pagou 80 reais no mesmo segundo em menos de um segundo o aplicativo pagou então deixa o like não se inscreve no canal compartilha com geral e antes de finalizar o vídeo vou explicar como é que funciona a inteligência artificial tá que eu tô ganhando de 50 a 100 reais por dia com o único aplicativo é o joguinho das estrelas presta atenção para você não ficar com dúvida se você se interessar eu vou explicar também como que você faz para ter acesso a essa inteligência artificial olha só quero falar rapidinho para vocês aqui como é que funciona essa inteligência artificial que eu desenvolvi que coloca de 50 a 100 reais todos os dias no meu bolso no joguinho das estrelas dá só uma olhada aqui ó eu vou fazer ao vivo para vocês verem que de fato dá para ganhar dinheiro a cada estrela que eu encontro aqui nesse gráfico eu ganho um valor tá então eu vou encontrar aqui a minha primeira estrela aqui ó tá vendo ali meu saldo a 6 e 29 a segunda estrela subiu para 724 terceira estrela 838 então cada estrela que eu encontro eu ganho um valor aqui e essa inteligência artificial que eu desenvolvi ela coloca mais de 100 reais todos os dias no meu bolso e se você quiser ter acesso a essa inteligência artificial eu vou tá deixando para vocês aqui no primeiro link de comentário fixado desse vídeo o link do meu WhatsApp para você poder me chamar eu vou explicar como é que funciona a inteligência e como que você pode ter acesso a ela tá porém eu só consigo liberar para 15 pessoas então as primeiras 15 pessoas que me chamarem no meu WhatsApp que tá aqui no comentário fixado eu vou estar liberando aí acesso né a essa inteligência artificial e para mostrar para você que de fato dá para ganhar dinheiro olha o meu saldo ali tá aparecendo o saldo ali do lado o valor que eu ganhei foi 838 e o meu saldo total aqui é de 111 eu vou sacar aqui o valor e ele subiu para 118 e 27 tá então me chama aqui no WhatsApp que eu vou te explicar como que você vai ter acesso essa inteligência artificial e só para provar também que o dinheiro é real tá ele realmente cai na conta dá só uma olhada nessa última prova de pagamento aqui no meu último saque eu recebi aí esse valor desse joguinho aqui das estrelas tá então corre me chama aqui no WhatsApp que eu vou te explicar tudo que você precisa saber para ter acesso a essa inteligência artificial e começar a lucrar ainda hoje porém somente para as 15 primeiras pessoas que me chamarem no WhatsApp Beleza eu vou deixar agora aqui no finalzinho salve da galera que chega sendo no canal quem quiser ganhar um salve no próximo vídeo tem que ser inscrito e tem que ser das primeiras pessoas a comentar se por algum motivo você não gostou do vídeo de hoje não tem problema dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que eu separei com muito carinho para você conheço outros aplicativos e vai ganhar dinheiro com eles também tá confesso para vocês que esse aplicativo dois me surpreendeu eu quero saber se vocês conseguiram ganhar dinheiro com ele também tá se vocês conseguiram sacar e receber igualzinho eu aqui comenta nesse vídeo aí por favor e também comenta qual dos dois aplicativos vocês mais gostaram aplicativo um ou aplicativo dois beleza e eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço eu vejo vocês no próximo vídeo desse canal lindo maravilhoso fui